Bom dia crianças! Eu sou a Tite Heredinalva e estou aqui para dar continuidade ao nosso projeto São Tantas Emoções! E hoje nós vamos refletir sobre uma outra temática. Vocês têm ideia? Vou dar uma dica. Fala sobre brinquedos. Vocês já sabem? Muito bem para quem pensou que é Toy Story! Então vamos lá? Vamos embarcar nesta aventura? Então crianças, Toy Story é acerca deste garotinho aí chamado Andy e seu brinquedo favorito que é o Cowboy Wood. E o que é que acontece nessa história, crianças? O Andy está próximo de fazer aniversário, porém ele vai mudar para uma outra casa. Então a mamãe dele decide fazer a festa de aniversário antes da mudança. É aí que todos os brinquedos ficam nervosos e temerosos com medo de que ele ganhe um outro brinquedo e que eles fiquem esquecidos, jogados, largados. E aí crianças, o que é que acontece? Ele acaba ganhando um brinquedo novo, o Buzz Lightyear, que causa ciúmes no Woody, porque ele passa a ser o brinquedo que ele sempre usa nas suas brincadeiras. E os outros brinquedos, antes, ficam meio que sem gostar dele e depois passa a adorá-lo, falando que ele tem funções que o Woody não tem. Então aí o ciúme do Woody vai ao extremo. Então crianças, o Woody planeja dar uma lição no Buzz, porém o seu plano dá errado e o Buzz acaba caindo no quintal do vizinho. Então o Buzz cai no muro do vizinho do Andy, o Cid, que transforma tudo que é brinquedo em outro. E aí os outros brinquedos passam a culpar o Woody pelo acontecido. Então para ele ficar bem com os amigos dele, ele decide salvar o Buzz. E é aí que começa todo desenralado essa história. E eles acabam se tornando amigos. Então crianças, nós temos o Toy Story 1, 1, 2, 3 e o 4. Então, vocês já assistiram algum deles? Não? Então, vamos neste final de semana assistir essa história? Toy Story 1, convide seu pai, sua mãe, assista com bastante atenção e preste bastante atenção também em cada emoção. Agora eu tenho um desafio para vocês, que vocês vão entregar para a professora de vocês na segunda-feira. Quais são as emoções presentes no filme? E quando foi que você se sentiu assim? Grave um vídeo curto dizendo para a sua professora quais foram as emoções que você observou no filme e quando foi que você se sentiu assim. E entregue na segunda-feira. Então, como vocês podem assistir esse filme? Vocês podem assistir esse filme na TV, no tablet e no celular. Nas mídias de streaming, né? Que é o YouTube e o Netflix. Obrigada por assistir, hein? Não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, no YouTube e seguir as nossas redes sociais, Facebook e Instagram do Instituto Educacional Motriz. É isso, pessoal. Tchau, tchau. Bom final de semana e divirtam-se. Tchau, tchau.